Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Família Rio e Otaresse Pessoal, no vídeo de hoje, né? Vídeo de agradecimento Eu acho que vocês já perceberam, né? Mas nosso canal já chegou aqui No marco aí de 3 mil inscritos E é com muito orgulho que a gente vem aqui, pessoal Anunciar isso pra vocês e ao mesmo tempo, né? Agradecer, né? Que se a gente tá crescendo aqui, justamente por a ajuda de vocês E sempre estão acompanhando aqui nosso canal Deixando feedback, comentando, interagindo com a gente Isso é muito gratificante, né? E a gente sempre tenta trazer, né? Por mais simplesinho que seja, mas trazer uma boa edição Mostrar em detalhes o que a gente faz aqui durante a semana E só tenho a agradecer, pessoal Só tenho a agradecer Eu acho que muitos de vocês não sabem mais Esse canal aqui, na verdade, ele se tornou dois canais, digamos assim Porque quando eu comecei esse canal, pessoal, foi lá em 2012 E ele se chamava R Tutorials, né? Aí, pessoal, quando a gente começou a construir a casa aqui Aí eu comecei a gravar vídeos e postar no canal, né? Mas como eu não queria envolver muito o canal R Tutorials Com esse canal aqui, né? Canal que recebe vídeos aqui da família Eu decidi deixar exclusivamente Só com os vídeos aqui do nosso dia a dia E fazer o canal separado com os meus tutoriais Que sempre eu gosto de estar fazendo, né? E deu nisso, né? 3 mil inscritos E é muito bom, né, Janine? É maravilhoso A gente agradece demais Hoje é só gratidão pra vocês Nosso muito obrigado Então, pessoal, é isso Forte abraço a todos E hoje, né? Somos 3 mil inscritos Então, forte abraço a todos, pessoal Obrigadão mesmo Continue nos assistindo Continue assistindo a gente Deixando aquele like Interagindo Que a gente só tem a agradecer a vocês Tchau, tchau, pessoal Um forte abraço a todos Tchau, tchau, pessoal